Olá pessoal, saudação a todos. Meu nome é Saulo Ramos Fuiquim. Fui convidado aqui, tive esse privilégio de ser convidado pelo professor Lélio aqui para gravar um vídeo a respeito de criminologia cultural, que é o meu tema de estudo. Para quem não me conhece, meu nome é Saulo Ramos Fuiquim. Eu sou professor de direito penal, legislação penal especial e também criminologia na Universidade, no Centro Universitário das Faculdades de Atibaia, da Unifat em Atibaia. Eu também sou professor de pós-graduação do curso de Ciências Criminais da Fadiva de Varginha, da Faculdade de Direito de Varginha. E tenho o meu objeto de estudo aí, todo voltado à criminologia e principalmente à criminologia cultural, que foi meu tema de mestrado, foi meu mestrado na Universidade de Coimbra, que eu tratei a respeito da criminologia cultural e a criminalização da cultura periférica. Inclusive, que rendeu até um livro pela Lumi Nunes, que é o livro que tem aqui, a criminologia cultural e a criminalização cultural periférica. Foi decorrência da minha dissertação de mestrado. Mas, pois bem, a gente vai tratar um pouquinho do que seria a criminologia cultural, né? A gente entender, mais ou menos, aonde que está ligada a criminologia cultural, qual o ramo que é, se a gente pensar dentro das escolas criminológicas. Primeira coisa, pessoal, que a gente deve entender, a criminologia cultural, eu classifico ela como uma subespécie dentro da criminologia crítica. Ou seja, a gente tem a criminologia cultural como se fosse ali um subramo, subramo, uma espécie dentro da criminologia crítica. Porque é uma coisa que a gente tem que entender, não dá para desvencilhar, não dá para a gente estudar a criminologia cultural sem ter uma base, um entendimento muito grande da criminologia crítica. Então, ela advém dessa macro, digamos assim, dessa macro teoria, né? Porque eu gosto de classificar a criminologia crítica como uma das escolas criminológicas que a gente tem, desde lá da escola positiva, escola de Chicago, teoria da anomia, labeling, e a gente chega na teoria crítica, a teoria crítica ela é muito grande. É uma teoria muito grande, muito enorme, que igual a gente falou, igual a gente sabe, ela vem da ideia da criminologia do conflito, né? A ideia que a gente parte como seria uma situação dentro da sociedade, onde que até próprio Estado, uma parte da sociedade dominante, né? Ela seria, ela age como maneira de criminalização, por meio que a gente vai ver, por meio do direito penal, né? O direito penal seria um objeto, se você pensar assim, como um instrumento de poder de uma parte da sociedade que domina esse poder e se usa disso pra, digamos assim, não subjulgar, mas pra impor seus valores dominantes contra outras determinadas classes da sociedade. A criminologia crítica, ela denuncia isso, né? Ela diz a respeito disso, o Barata, ele trata muito disso, né? E aqui eu até separei alguns livros, né? Pra gente entender, não tem como também a gente entender de criminologia cultural sem entender também a criminologia crítica, né? E aqui a gente tem o marco da criminologia crítica, que é o livro do Taylor, o Alton e o Jock Young, né? Que foi o primeiro livro que foi traduzido pelo Juarez Cirino, que aqui a gente tem essa base, né? A gente tem essa ideia, esse condão, né? Que fala qual que é a ideia da criminologia crítica, né? Ela denuncia isso, né? Você fala como situações dentro da sociedade há, de fato, igual eu chamo de uma criminologia de conflito, há um conflito entre classes sociais que a gente tem e por conta disso uma classe dominante se usa num determinado instrumento de poder, se usa do poder, que seria do direito penal, pra enfraquecer, subjulgar, se você pensar assim, outros ramos das outras classes da sociedade. Então você vê o direito penal como um instrumento de poder pra enfraquecer determinados grupos. E ela trata disso, só que a criminologia crítica é muito grande. Você pode pensar nisso em várias, várias situações. Então eu gosto de tratar como exemplo a gente pensar a respeito disso. Que a criminologia crítica é como se fosse um prato, uma travessa muito grande. E quando você pega essa travessa e joga no chão e ela quebra em vários fragmentos, são esses sub-ramos das outras teorias que nascem da criminologia crítica que a gente pode evidenciar. Um exemplo disso é a criminologia cultural. Lembra, a gente está tratando dessa situação. Igual eu falei, uma ideia do Estado, que a gente falou que usa do direito penal como um instrumento de poder pra satisfazer determinada classe dominante. Na maneira que a gente pode olhar isso dentro da cultura, a criminologia cultural denuncia isso. Você pega essa base da criminologia crítica e aplica isso numa situação de cultura. Porque o que acontece? Que é esse ramo que a gente tem, né? O que seria agora, entrando no fato, o que é criminologia cultural, né? Ela estuda essa situação. A gente vê como há conflitos dentro da sociedade, situações onde a gente pensa que tem essa mesma base que a gente falou entre conflito de classe, onde você tem uma classe dominante maior que detém aquele poder que a gente falou que é o direito penal, e outra classe que quer impor ou reconhecer ou expor sua determinada maneira cultural, sua expressão cultural. Por isso que muitas vezes, ao contrário do que é a teoria da subcultura delinquente, a criminologia cultural vem com uma ideia de seguinte, olha, ela para e denuncia, ela diz assim, olha, há situações que são expressões culturais, são questões culturais que estão na ótica da cultura, que a gente imagina assim, da ótica da cultura dentro da sociologia, e levam essas questões dentro para um conflito criminal, né? Levam para dentro do direito criminal, do direito penal para resolver essa situação. Você quer exemplos que a gente trata disso? Trata bastante a respeito da criminologia cultural? Você tem esse exemplo que a gente tem hoje a respeito da criminalização do funk. A criminalização do funk, a gente tem esse problema que trata, né? Sempre é aquela questão, né? O funk é crime ou cultura, se a gente pensar. Se a gente olhar para ele, por essa situação, e falar por que a ideia e a expressão é do funk, como no passado já foi o rap, como o Nilo Batista, ele denuncia muito isso, ele fala que a gente consegue trazer ideias de outros criminólogos, igual o Nilo Batista, ele trata no livro lá, Punidos e Malpagos, ele fala que no passado a capoeira e o samba também já sofreram essa mesma situação que a gente tem no funk agora, se a gente olhar para trás, há 20 anos mais ou menos, o rap já teve essa situação, como a gente vê com Racionais MCs, teve um caso muito pontual em São Paulo de um grupo de rap que chamava Facção Central, que foram denunciados também por apologia ao tráfico, por conta das letras da música, apologia ao crime também. Você tem um exemplo maior que todo mundo vai lembrar da prisão do Planet Ramp, né? Por conta daquele primeiro disco lá, que tratava lá, chamava Usuário, né? Que era aquela música que hoje todo mundo conhece, já está no, digamos assim, quem é dos anos 90, lembra bem, que era uma música que chamava Legalize Já, né? No meio de um show em Brasília, eles chegaram a ser presos por conta disso, né? Mas o que estava em questão não é a música, isso não é a apologia, era no caso a expressão cultural, se eu uso um determinado meio, igual a gente falou do direito penal, para sufocar aquela cultura. Se a gente analisar isso de uma forma macro, de uma forma maior, a gente saindo do olhar da fazendinha de formiga, da lupa, de ficar olhando o caso concreto, você olha todas essas situações. O que a gente aprendeu com essa situação da prisão do Planet Ramp que a gente tinha lá no passado? O que o Planet Ramp hoje tem? A gente hoje tem o Marcelo D2, tem outras bandas de rap, você tem racionais como o tema de vestibular da Unicamp, enfim, era aquela situação igual eu fazia, era uma manifestação cultural que uma parte da sociedade, uma sociedade dominante, digamos assim, uma caça conservadora, olhava aquilo como algo inconveniente, algo, digamos assim, que não estava dentro dos distânios, das regras, do que seria a sociedade dominante, ou seja, a gente estava falando da ideia da criminologia do consenso, tem que estar todo mundo embaixo desse consenso, se não está dentro desse consenso, seria aquela ideia que não serve. E aí se usa disso, você pega dessa ideia do consenso, algo inadequado, inválido, uma expressão cultural, digamos assim, que deve ser rejeitada, e qual é o meio nessa guerra de cultura que essa sociedade dominante usa? Usa do direito penal, sendo que é uma guerra que não tem nada a ver a respeito, não envolve a questão do direito penal, porque a gente fala, dentro para envolver a questão criminal, qual que é o bem jurídico que foi lesado que a gente tem aí? Bem jurídico costumes? A gente sabe há muito tempo que foi até revogado, dos crimes contra os costumes, que trata hoje de crime contra a dignidade social, que já havia um nome até, digamos assim, bem primitivo, ele não tutela costumes, se você pensar assim. E se usa, então, lembra que o direito penal seria um instrumento de poder, de quem deter esse poder, e usa isso para resolver conflitos criminais, dentro da sociedade. E a criminologia cultural age nessa forma, ela vem nessa questão de tratar, evidenciar quais conflitos culturais que a gente tem dentro da sociedade, e analisar isso, e falar, isso é seara do direito penal? Ou é um conflito de questões culturais na sociedade, de mobilidade, de diferenças que a gente tem na sociedade? Se é uma questão desse tipo de mutação ou não, conflitos dentro sociais, dentro de uma sociedade, mudar costumes ou não, não é bem jurídico dentro do direito penal, não merece essa área do direito penal. Por isso, a gente tem aqui uma falsa, digamos assim, uma falsa motivação para criminalização. E ela denuncia questões desse tipo, e a gente tem exemplos, igual eu falei dessa prisão do Planet Hampton, hoje o caso em voga, a gente tem a ideia do funk, você teve como caso, prisões de MCs por proibidão, caso de rolezinho no shopping, o que está em questão ali, se a gente analisar? A expressão cultural, ou aquele conjunto de pessoas, que torna-se, digamos assim, inconveniente para aquela caça, daquela sociedade. E isso é tema para a aplicação do direito penal? Então, é nesse costume, nessa seara, que a criminologia cultural estuda. A gente tem aqui como marco, que é esse livro da criminologia cultural, que é do Jeff Farrell, do Keith Hayward, do Jock Young, de novo, que é o Cultural Criminology, que é o marco desse livro, que é o estudo do Jeff Farrell, que começou a criminologia cultural nos Estados Unidos, ele fez uma imersão em gangues de pichadores para entender isso, se era uma expressão cultural ou algo criminoso, como é que tratava a respeito disso, se era um âmbito dentro de uma cultura, se era uma subcultura. E o Jeff Farrell fez esse estudo, a partir daí, entendeu que ela tinha as estéticas do grupo, aquela questão do grafite, um exemplo também que a gente trata da criminologia cultural, a respeito do grafite como expressão cultural. A gente tem lá um exemplo de isenção, de exclusão de pena, que a gente tem na lei de crimes ambientais, o crime de pichar, conscurgar, fala bem público, é um crime contra o meio ambiente, mas tem no caso lá uma isenção de pena, fala com o grafite, não seria isso? E isso também é um caminho, uma progressão que você olha por meio dessa estética, dessa visão cultural, como as coisas vão mudando, como essa situação, digamos assim, ela vai mudando. E a criminologia cultural, ela se ocupa de vários temas a respeito disso. No meu estudo, igual eu trato, eu falei um pouco da questão do funk, o Salo de Carvalho, que para mim, eu acho que é o primeiro autor no Brasil, junto aqui com o Goizé Espinto Neto, o Marcelo Maior, o José Antônio Gerson Link, que são todos lá do Rio Grande do Sul, eles foram os primeiros a trazer esse estudo do Jeff Ferrell para cá. E tem também agora o Álvaro Oxley, o Salah Khaled, esqueci deles, eles são importantíssimos, eles são os que mais tratam de estudo hoje a respeito da criminologia cultural, tanto que os dois fundaram até o Instituto Brasileiro de Criminologia Cultural, da qual eu fui convidado, faço parte. Então tem um âmbito muito maior no Sul, o Salo de Carvalho começou falando até mesmo da questão de rock, de bandas de rock, de headbangers, de metaleiros, então é um âmbito muito maior. E eu até falo, quando eu fiz meu mestrado em Coimbra, em Coimbra, em Portugal, tem pouco, é muito estudo isso. Hoje a gente tem também na Faculdade de Direito da USP, pela orientação do professor Sérgio Talomão Shekaira, que ele faz a apresentação do meu livro, que ele faz o prefácio, junto com a professora Cláudia Santos, que foi minha orientadora lá em Coimbra, que são dois criminólogos também, e o professor Shekaira, ele tem vários alunos que sempre estão fazendo temas de mestrado, doutorado em criminologia cultural, então há uma expansão. Só que ela vai bem além, igual eu usei esse exemplo, como funk. Você tem exemplos a respeito de quem estuda em questão de manifestação quanto rap e tudo mais, mas um estudo pontual, que eu achei que foi mais interessante, que foi até além do estudo, olhando a criminologia cultural, um fator em Portugal, como até mesmo culturas de outros países, quando você tem uma cultura até mesmo dominante de um outro país, entre num determinado país, imagina só, pessoas que por meio da imigração, que vão da África para Portugal, e realizam atos em Portugal, que na cultura africana, a cultura deles, era considerado como aceito. Você tem um exemplo que seria isso do fanado, você fala, Salvo, o que é o fanado? É aquela ideia de excisão do clitóris da mulher. Então Portugal tinha um problema muito grande, se era uma situação de crime ou não, como que olha isso, e como que vê aquela questão do porquê punir. E no meu livro eu trato bastante disso, eu falo dessa questão, como a gente pode olhar no âmbito da criminologia cultural, ela servir até mesmo de instrumentos para dentro do direito penal para a gente resolver com essas questões. e até mesmo isso, de âmbito de criminalização cultural ou não, se isso é âmbito de direito penal, a gente usa da criminologia cultural para analisar essas questões. Valeu pessoal, é bem isso, para a gente ter um resumo mais ou menos de criminologia cultural, a gente dá para pegar um fio por aí. Mas é isso então, agradeço a paciência de todos, a audiência de todos, e um grande abraço. Tchau.